O que é isso? 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 É, então eu desejo pra vocês um ótimo sábado e obrigada por vocês me seguirem. Beijo pra vocês. Olha a minha franja. Beijo, beijos, 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 beijos. tchau já viu o filme, acabou bárbaro indico, muito bom gente, vocês sabem que eu sou fascinada por chocolate, adoro chocolate mas chocolate assim de qualquer marca então olha sonho de valsa nossa eu como esse sonho de valsa eu ganhei isso foi na quinta-feira curti olha gente, eu comi tudo é uma delícia sou apaixonada por sonho de valsa olha só eu faço assim gente, eu não estou ganhando nada pra isso é porque eu gosto eu faço assim muito bom, né?